Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, você que caiu aqui no nosso canal de paraquedas, eu sou o Leonardo Ganho, sou advogado criminalista, sou especialista em julgamentos pelo Tribunal do Júri Popular. Aqui no canal nós temos uma sequência de estudos sobre o CPP, que nós chamamos de CPP comentado. Nós atualmente estamos estudando os artigos do CPP que tratam do julgamento pelo Tribunal do Júri. Só que na hora que nós começamos o estudo, lá atrás, e eu tenho parado bastante sobre isso, nós não começamos no iniciozinho, na formação do julgamento, na preparação para o julgamento. E tem um artigo que ficou para trás, um artigo muito importante e, em qualquer hora, eu teria que retornar para poder estudar ele com você. É o artigo 422 do CPP, tá? Artigo que trata sobre o momento de preparação do processo para o Tribunal do Júri. E por que a gente estuda o CPP, e eu chamo isso de CPP comentado aqui com você no nosso canal no YouTube. Eu costumo dizer que o CPP, em muitos casos, ele tem receitinhas de bolo, ele tem roteiros, que se você seguir esse roteiro, se você se preparar lendo a lei seca para você formar sua opinião, não estou dizendo que não seja importante você ler a doutrina, ler a jurisprudência e ler também um outro CPP comentado. Agora, é muito importante que você leia a lei seca para que você forme a sua concepção. Aliás, você é um ser pensante e você precisa meditar sobre todas as suas ações no dia a dia e, principalmente, sobre a sua atuação. Você precisa se preparar com a sua atuação. Então, você precisa conhecer a lei seca, tá? Então, vamos lá. Pegue o seu CPP. Se você precisar de um tema, você pode pausar esse vídeo. E lembre-se, quando pausar o vídeo ou não, lembre-se de curtir esse vídeo. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Esse é um método do YouTube, o logaritmo do YouTube. Quando você curte o vídeo, se inscreve no canal, ele entende que essa mensagem é boa e ele pode levar essa pessoa, essa mensagem para mais pessoas que estão querendo evoluir profissionalmente na advocacia criminal. Então, abriu-se o CPP, acompanhe a leitura e eu te peço até leio voz alta aí na sua casa, tá? Artigo 422 do CPP. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa e do defensor, para, no prazo de cinco dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco. oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Percebeu que o texto já é bem explicativo, bem claro, tem poucas questões a serem apontadas. Se você é novo no mundo da advocacia criminal, você pode se lembrar, você talvez nem tenha conhecido a redação antiga que criar, que existia um libelo crime acusatório. Antes o Ministério Público era obrigado a fazer um libelo, uma peça de acusação. Ele já tinha que adiantar a história dele ali. Hoje não. Ministério Público e Defesa não precisam adiantar a sua tese de defesa. Eles colocam ali o que é essencial para a produção no plenário do júri. Perceberam que vocês têm um prazo de cinco dias para fazer essa petição e você pode arrolar até cinco testemunhas no plenário do júri, para serem ouvidas no plenário do júri. Eu, Leonardo, sinto que uma testemunha ouvida no plenário do júri, no que pese existir o risco dela ir mal, é muito importante para a sua defesa. Porque a verdade é que a fala, que a narrativa de uma história feita pelo próprio autor, aquela versão ali, tem muito mais poder de persuasão sobre o jurado do que simplesmente você, advogado de defesa, trabalhar o depoimento daquela testemunha. Então, não deixe, evite sempre falhar nesse momento. Arrole sim testemunhas para serem ouvidas no plenário do júri perante o conselho de sedência. E quando for fazer isso, lembre-se sempre de trazer o caráter de imprescindibilidade daquela testemunha ou não. Quer dizer, significa dizer que aquela testemunha é essencial para a sua defesa. Porque se você não fizer isso e a testemunha não comparecer ao plenário do júri, você não vai poder frear o julgamento. Agora, se você dizer, afirmar que a oitiva daquela testemunha é imprecedível para a defesa do seu cliente e a testemunha fugir, não aparecer no plenário, inventar uma desculpa esparrapada, o juiz vai ser obrigado ou a paralisar o julgamento e remarcar uma nova data para aquele julgamento ou então ele vai ser obrigado a determinar que um oficial de justiça com a força policial vá atrás daquela testemunha para fazer uma condução coercitiva. Nesse momento também que o promotor de justiça ou você tem que decidir se vão arrolar a vítima. Tem casos de tentativa de homicídio que a vítima pode sobreviver ou não. Se o Ministério Público não arrolar a vítima nesse momento e ele só se fizer conta disso na data do julgamento, ele perdeu a oportunidade. Ele não pode requerer que o julgamento seja adiado porque ele não fez o arrolamento lá atrás. Houve uma preclusão consumativa. Se ele perceber isso dias antes, ele pode tentar sim, e eu vou explicar mais a fundo, até como nós usamos essa estratégia na defesa quando a gente comete o erro de não arrolar uma testemunha. O texto do artigo também menciona a juntada de documentos lá no final, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Isso mesmo. Se você tem documentos em mãos, já junte naquele momento. Nós sabemos que existe o artigo 479, onde você pode juntar documentos até três dias antes do julgamento. Agora, não deixe de já fazer isso. Pode acontecer um imprevisto, um caso furtuito. Esses documentos podem desaparecer. Esses documentos podem ser roubados, destruídos, extraviados. Então, se você já está com ele na mão e ainda eles podem ser impugnados, você vai ter mais prazo para impugnar, para eles se defender, para o uso desses documentos. E lembre-se que você já está com a data marcada do julgamento. Quando o magistrado abre o prazo para a acusação, para o querelante, querelante significa a parte que está representando contra o réu, o advogado dele que está ali atuando como assistente de acusação. Então, ele já está com a data marcada para o julgamento. Então, você precisa fazer isso. Requerer diligência significa o quê? Requerer a reprodução de uma prova pericial nos autos, a reconstrução dos fatos, o manuseio de armas. Às vezes você tem armas apreendidas, você tem roupas apreendidas ali, a roupa da vítima, manchada de sangue, com perfuração de projetis ou não. Então, isso significa requerer diligências. Ou até mesmo ir a uma repartição pública e pegar um documento, ouvir alguma pessoa, ouvir peritos. Você precisa requisitar isso nesse momento. Agora é a hora, tá? Arrolar uma testemunha de fora da comarca onde o júri vai se realizar. Você pode fazer isso? Pode. E o juiz é obrigado a intimar aquela pessoa para que ela compareça ao plenário do júri. Se a pessoa não pode comparecer, a distância é muito grande. Ele tem que preparar um aparato tecnológico para que essa pessoa, lá na comarca dela, fique à disposição do julgamento e seja ouvida por teleconferência. Hoje o Poder Judiciário está razoavelmente estruturado e já está acontecendo dessa forma no plenário do júri. Eu já tive alguns julgamentos recentes, que eu participei, onde a testemunha era de uma cidade a 200 quilômetros de distância. Não tinha como se locomover para a capital. Então nós pedimos ao juízo que providenciasse meios tecnológicos. Recentemente, até na pandemia, o juízo disponibilizou meios tecnológicos para a residência da testemunha. O funcionário do fórum foi lá, conectou aquela pessoa no app, no smartphone dela, deixou ela preparada e à disposição do plenário do julgamento para poder, na hora que ela fosse acionada, se manifestar. Bom, agora vem um problema que a gente precisa resolver. Você perdeu o prazo, vacilou, comeu mosca ali, perdeu o prazo para fazer o 422. Ou então você entrou nos autos e o advogado que te sucedeu, o defensor público, não fez o 422. Tem solução para esse problema? Tem. Você precisa arriscar. Você precisa pegar e fazer uma petição, aonde você solicita a produção de provas no julgamento do plenário. E a sua chance aumenta muito se aquela data marcada no início do artigo do texto legal que fala aqui, ela tiver sido remodelada, ela tiver sido remarcada. Teoricamente até, com a remarcação, abriria uma nova oportunidade de 422 e 479. Só que você não vai botar esse nome na petição. Você vai fazer uma petição de médio expediente, aonde você vai solicitar a produção dessa prova e vai jogar o barro para ver se ele cola na parede. Tem magistrado que aceita, tem magistrado que não aceita. Se ele não aceitar, você vai apresentar um recurso contra aquela decisão ou vai impetrar um mandado de segurança. E para nossa surpresa, os tribunais de segundo grau e o superior tribunal de justiça, eles estão divididos sobre essa matéria. Tem jurisprudência de desembargadores que aceitam o pedido de produção de prova no plenário se não estiver marcada a sessão ou se a sessão estiver marcada para um prazo longo. Se tiver bastante prazo, o juiz pode organizar, sim, a produção daquelas provas no plenário. O STJ também está dividido. Então, você não pode deixar de aproveitar esse momento, tá? De arriscar essa estratégia em nome, sempre fundamentado em nome da plenitude de defesa. E lembre-se que plenitude de defesa é algo diferente de amplitude de defesa. O que é pleno é perfeito, é muito maior, é muito superior à amplitude de defesa. Esse é o debate. Bom, eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe ele com pessoas no seu relacionamento profissional, tá? Deus abençoe sempre você. Um forte abraço. Vamos de frente.